E aí galera, bem-vindos a aula 11 Hoje a gente vai aprender uma música Hello da Beyoncé Vocês vão ver que essa música é muito fácil O acorde novo presente nessa música é o Si menor O Si menor tem uma pestana na segunda casa Só que essa pestana vai só até a quinta corda Então na quinta corda você coloca a ponta do dedo indicador Aqui do dedo 1, tá bom? A regrinha da pestana é aquela mesma Tenta pegar um pouco mais na lateral do dedo, tá? Já falei antes O dedo 2 vai na terceira casa, na segunda corda O dedo 3 vai na quarta corda, na quarta casa, tá bom? E o dedo 4 vai na terceira corda, na quarta casa Aí você vai conferir, ver se tá tudo bem posicionado Arpejo a partir da quinta corda Olha só Vê se tá saindo o som corretamente Tá? Pratica um pouco a troca do Lá maior pro Si menor Tá? E depois pratica um pouco a troca do Si menor pro Fá sustenido menor Que vai ser uma troca também da música aqui Um pouco difícil de fazer no início, né? Si menor, Fá sustenido menor Si menor, Fá sustenido menor Beleza? Praticou um pouco essa troca E aí vamos praticar a sequência A sequência de quatro acordes Lá Si menor Fá sustenido menor E Ré maior Essa é a sequência da música Do início ao fim Muito simples, tá bom? Vamos ver como é que fica com a música? Vamos lá A contagem Um, dois, três, quatro Remember those walls I built Baby, they're tumbling down And they didn't even put up a fight They didn't even make me sound I found a way to let you win But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I've got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace So many days, man Everything I need and more It's written on all of your face Baby, I can feel your halo Pray it won't wait Oh, your halo Hey, love 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 Baby, see your halo Hey, love E daqui a música segue, né? A sequência da música vai ser sempre essa mesma aí, tá bom? Muito fácil, né? Tá, pessoal Pratique bastante essa troca aqui Acorde com pestana Quanto mais você praticar Mais fácil ficam os próximos passos, tá bom? Então, o segredo é a prática Não tem mágica pra aprender violão Não existe mistério, não É a prática mesmo, tá bom? Mas é uma prática com bastante foco, tá bom? Então, se você separar ali aquela meia horinha por dia Uma horinha por dia E tiver essa disciplina Você vai aprender bem rápido, tá bom? Espero vocês na próxima aula Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.